A Cláudia Ryan engravidou com 55 anos de maneira natural. Recebi inúmeras mensagens e decidi gravar um vídeo para vocês. Uma gravidez aos 55 anos e depois da menopausa, ela não será uma gravidez esperada. Quando falamos de chances de gravidez, nós entendemos que depois dos 40 anos, as chances de engravidar em casa são menores a 10%. Depois dos 45, são menores a 5%. E quando você está na menopausa, não haveria chances de gravidez. Mas como a Cláudia Ryan conseguiu engravidar? Segundo o que ela comentou nas entrevistas, ela congelou o óvulo aos 48 anos de gravidez. Ela acreditava que iria ter um último filho e por isso fez aquele congelamento. Quando você vai congelar óvulos, que é uma maneira de preservar a tua fertilidade, o ideal é que quanto antes você fizer, maior tua chance de ter um filho no futuro. É possível congelar os 48 anos? Realmente hoje, depois dos 45, praticamente não vamos recomendar para você congelar teus óvulos. Porque a quantidade de óvulos que você precisaria seria provavelmente inalcançável a essa idade. Tanto que, segundo ela relata, fez uma fertilização in vitro com esses óvulos preservados aos 48 anos e não gerou nenhum embrião de boa qualidade. Mas alguns meses depois, ela naturalmente teve um atraso menstrual e teve uma gravidez de maneira natural. Doutor, mas isso é possível? Quando a gente conversa, quando a gente entende que você parou de menstruar e que você já está na menopausa há mais de um ano, as chances de você voltar a ter alguma ovulação são raríssimas. Mas quando você está num período que se chama pré-menopausa ou aquela falência ovariana, que temos ciclos irregulares, que você menstrua a cada 3, 4, 6 meses, algum folículo que possa gerar uma ovulação, ele sim pode me dar chances de gravidez. E temos inúmeras pacientes que descobriram que tem níveis hormonais compatíveis com a menopausa. A última gravidez foi há poucos meses e sim conseguimos que elas engravidem. Em geral, mulheres de menos de 45 anos ou até mulheres menos de 40 que têm um diagnóstico de falência ovariana prematura, ou seja, estão entrando na menopausa prematuramente, antes do tempo. Essa mulher terá sim ovulações raras, sim níveis hormonais compatíveis com a menopausa, mas ainda óvulos que têm o potencial da idade dessa paciente. Se estamos entrando na menopausa aos 37, 38, ou seja, naquela pré-menopausa, aquela falência ovariana e temos raras ovulações, as chances de gravidez existem sim. Mas você deve discutir com o teu especialista qual é essa chance real e se eu consigo reverter isto para ter muitos óvulos. Voltar a ter muitos óvulos provavelmente não seja uma das possibilidades, mas sim aproveitar o que você tem. Então, doutor, se eu tenho 45, entrei na menopausa faz 5 anos aos 40, será que eu tenho chance de gravidez? Com meus óvulos, com teus óvulos, provavelmente isso não aconteça. Mas como foi que aconteceu na Cláudia Raia? Sabemos que a qualidade de vida se tem um impacto nas chances de que você consiga gravidez. Hoje tivemos um tratamento de uma paciente para preservação da fertilidade com 43 anos. Na última captação conseguimos 17 óvulos de uma única vez. Uma paciente com uma qualidade de vida ótima e uma reserva ovariana muito alta. Talvez a Cláudia Raia, ela deva ter tido uma reserva ovariana muito alta, o que levou ela a entrar na menopausa muito depois do que a maioria das mulheres, antes ou perto dos 50 anos, deve ter entrado na menopausa depois, e talvez possa ter tido alguma ovulação um tempo depois. Inclusive, a tentativa de gravidez com os óvulos dela, pode ter feito uma mudança das hormônios, e se algum folículo estava escondido por aí, pode ter ovulado e pode ter conseguido uma gravidez natural. Não é raro, mas também não é nada frequente. Então, será que naturalmente eu tenho expectativas? E é aí onde você deve discutir com o especialista, deve sentar e definir. Porque medicamente, nós podemos te orientar a preservar tua fertilidade antes dos 45 anos, antes dos 40. Podemos te orientar a que você tenha uma melhor qualidade de vida. Podemos te orientar a que você não perca tempo, mas nós não vamos te dizer de que você terá chances depois da menopausa. Claro que é você quem vai definir o qual é o caminho a seguir. E é importante que mulheres que estão depois dos 40 ou perto dos 45, entendam que o melhor para fazer é procurar ajuda de maneira imediata e não esperar. E existem muitas mulheres que estavam bravas e dizendo, mas será que ela não fez tratamento? Pelo que ela diz, não fez tratamento com óvulos doados. Mas nós esperaríamos que uma mulher que já entrou na menopausa, ou que tem ainda ovulações, mas tem 47, 48 anos ou mais, se ela fizer uma fertilização in vitro, as chances de conseguir o embrião euploide, ou seja, as chances de conseguir um embrião que tenha a informação correta e que vai me dar um bebê, são raras, são muito baixas. Hoje são feitos esses tratamentos? Sim, são feitos. Se você tem seus óvulos, nós conseguimos fertilizar, esperamos que eles evoluam até o estágio de blastocisto, que é depois de 5, 6 ou 7 dias, e esse embrião pode ser analisado. Não é frequente que eu consiga muitos óvulos, não é frequente que eu consiga blastocistos, aquele embrião mais evoluído, e também as chances dele ser um embrião normal, que chamamos de embrião euploide, as chances de conseguir esse embrião normal são menores a 10%. Ou seja, que talvez eu tenha 10 ou 15 embriões, e nenhum deles possa ser bom. Bom, essa é a realidade da fertilização in vitro, quando nós estamos entre os 45 e os 50 anos. E na menopausa? A indicação médica na menopausa será preparar teu útero, porque você sim, ainda na menopausa pode engravidar, mas precisaremos de óvulos. E se você não ovula, na menopausa acabaram teus óvulos e não tem ciclos menstruais, não tem ovulações. Quando você não ovula, eu precisarei de óvulos doados. Os óvulos doados, eles nos permitem que você faça uma fertilização in vitro, ou seja, utilizamos o semen do parceiro ou o semen de doador, fertilizamos esses óvulos de uma doadora, conseguimos embriões, preparamos teu útero, que ainda na menopausa pode ser preparado, e colocamos teu ou embrião dentro do útero, como se ele tivesse chego de maneira natural. Hoje, com a ajuda dos hormônios, conseguimos que você simule esse momento de fertilidade, chegue o embrião, ele se implante, e você consiga uma gravidez, ainda que você já esteja na menopausa. Então, quais são as dúvidas que ficaram de todo esse processo que a Cláudia Raia passou? Passou por um congelamento de óvulos, ou seja, tentou fertilizar, tentou preservar a fertilidade, só que talvez fora do tempo, depois dos 45, o que limitou as chances de conseguir uma gravidez, tentou a fertilização in vitro e ela não evoluiu, que é frequente para a idade, mas é um ponto importante, ela tinha uma ótima qualidade de vida, o que talvez permitiu que ela tenha uma raríssima ovulação natural, e uma fertilização de maneira natural em casa, o que levou a ele uma gravidez natural. Uma mulher similar a ela, realmente não deveria acreditar ou pensar que terá uma chance natural, porque o mais provável é que passem muitos anos, e ela não tenha essa raríssima ovulação, e ela não tenha uma gravidez. Mas sim, procurar ajuda, e talvez com a ajuda de óvulos doados, ela sim conseguiria engravidar, e ter uma gravidez feliz, e ver-se igual a Cláudia Raia, aos 55 anos, com uma gravidez e um bebê normal. É muito importante entender, que a gravidez dos 55 anos, é possível, com a ajuda da fertilização in vitro, com a ajuda de teus óvulos, se você preservou tua fertilidade quando jovem, com a ajuda dos óvulos doados, ou raramente, pode acontecer aos 55 anos, o que realmente, não seria a conduta médica, para te dizer para você ter uma esperança, porque podemos perder muito tempo. Deixa teus comentários, e nos siga no canal.